Obrigada, variador. Quem foi que falou isso? Não está ciente do compromisso do variador aqui nesta casa, porque nós fizemos a nossa parte como variadora, eu e mais uns dez colegas que ainda tem aqui presente hoje, o variador Didi, que sabe falar muito bem a respeito disso, e qual foi o outro variador? Porredo também que foi. Nós lutamos, fizemos a nossa parte, mas lá em Chefão de lá, nós passamos por diversas secretarias das pessoas que comandam esse setor de território dos municípios, e o variador não tem força para isso, que se tivesse, nós teríamos resolvido. Muito obrigado, variador. Com certeza, vereadora Flávia. E aí fica nesse burburinho só, de leve trás, que não acrescenta nada, não sabe nem a competência do vereador, aí fica difícil a gente debater com quem não sabe o que está falando.